Yo, é o Veja, lá casa produções, tá como 2019, brabo mesmo, é trap que vocês querem? Então, 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 então Ela não fala do que sente, mas sente algo entre a gente Oi, ela sabe do meu pente, que o meu corre é diferente Em todos os bailes, em todas as festas, olho no olho, nós vê quem presta A gente sabe bem o que interessa, é que eu não fiz o jogo, eu só sigo as regras Quando eu puxo a bíblia, ela aprende a rezar, virar pra mim que testemunha a Jeová Daí não tem mais como negar, olho no olho, começa a me estigar Então, cutuca sua amiga, então, vamo formar aqui pra onde eu quiser Hoje eu vou te levar, um triplex, nós tudo pelados Tô dizendo que quer ter um namorado Ou eu pegando sua amiga do seu lado Vocês dizendo que o meu bonde é bem safado Que ser minha dona é a tua sina Seu sonho é ser minha mina Mas na real não te ilude, tu sabe que o veja Se toca pra cima, então toca pra cima Toca pra cima, as nota e as mina Então toca pra cima, toca pra cima As nota e as mina Então toca pra cima Ela não fala do que sente, mas sente algo entre a gente Ela sabe do meu bem, que o meu corre é diferente Ela não fala do que sente, mas sente algo entre a gente Oi, ela sabe do meu bem, que o meu corre é diferente Que o meu corre é diferente Que o meu corre é diferente Então toca pra cima Então toca pra cima As nota e as mina É ouvir Explode